Estou falando um pouquinho aqui de Dulce, The Expedition 2018. Aqui é o barco, o navio Braveheart, que nos trouxe aqui diretamente de Mangareva. Está ancorado, hoje o tempo está muito bom, a gente enfrentou alguns momentos de chuva, muito forte, conheceu muito bom, tudo bem o tempo. Olha que beleza! É o atol, a gente está parado aqui próximo da face norte dele, aqui a entrada pelo mar, atrás desses morros, mais para a esquerda, ali está bem a ponta dele, ali no final, naquela direção está montada a estação de CW Camp, e atrás desses arbustos, dessas selvinhas, tem uma lagoa, que é o meio do atol. Aqui eu vou fazer uma breve explicação bem rápida das nossas antenas. Aqui essa primeira, nós temos uma Foursquare, para 40 metros. e essas antenas são do campo de CW, ok? Desculpe, é do campo de SSD e digital e EME, reflexão lunar. Agora, ao lado, nós temos aqui, ao lado da Foursquare, nós temos uma VDA, é uma dipolo, vertical dipole array, para, essa é 12 metros. Ao lado, nós temos outra vertical, para 20 metros. São dois elementos, todos direcionados aqui ao lado do oceano, de frente para o mar. E aqui é sempre face Norte, aqui, né? A gente está apontando essa região do atol para cima, Norte. Ao lado, da antena de 20, ali na frente, nós temos a vertical para 17, depois, ali na frente, tem a antena de 6 metros, que é enorme. Para reflexão lunar, ontem foi feita a primeira tentativa, a pessoa, nós escutamos aqui em JT65. E a última antena é para 10 metros, que também é vertical. E aqui, logo após a antena de 12 metros, é a entrada para o CSSB Camp, quartel, nosso acampamento geral e toda a nossa infraestrutura. Para vocês verem aqui, como é bonito. Tem bastante onda naquela região ali, que é a região onde está a entrada da lagoa, né? Só tem coral. Ok? Um grande abraço para vocês. Ficaram aqui, diretamente, do Pacífico Sul, Dulce Island, que pertence ao arquipélago de Pitcairn. É um conjunto de igas. Um grande abraço. Voltamos ao Braveheart. Vamos lá.